Põe pra gente o vídeo, vai. Põe o vídeo do liço. O liço é um baita de um folgado. Ó o liço deitado no tapete. A funcionária quer fechar a loja. Só que não consegue, gente, porque o liço quer ficar ali deitado. Falou, não, não me tira daqui, não. Ó, bando o rabinho pra lá, pra cá, a funcionária arrasta o liço, minha gente. E o liço volta. Olha o perrengue. Meu Deus do céu. Já quem tá aqui comigo é a dona do liço, é? Ô, 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 Maris. A Jaque vai entrar com... Pera aí, deixa eu chamar a primeira aqui. Ela já tá aqui posicionada. Ela que é a dona do liço, Maris? Não, a Jaque primeiro. Jaque é especialista em cachorro, por isso que a gente chama a Jaque. A Jaque é apaixonada no cachorro. Eu fiquei imaginando que você já ia deitar lá, abraçar o liço e rolar com ele, né? Tafado, sem vergonha. Lício, meu amigo. As pessoas estão na internet falando, ah, por que que ela empurrou, por que que ela não adotou? Gente, primeiro, pra adotar tem que ter um planejamento. Essas meninas estão lá trabalhando. A loja não é delas, né? Não é... Elas estão lá pra poder olhar. Só que o liço, o que as pessoas vão descobrir agora, quando a gente for falar com elas, que o liço é amigo delas. É, é longa data. O liço faz segurança pra elas irem pra academia antes do horário do trabalho. Lício fica lá na porta esperando que elas entram primeiro, né, pra tomar banho. Ele fica lá na porta esperando elas. Aí, quando abre a loja, só que vou dizer, essas meninas são muito boas pra ele. Sabe por quê, Manuela? Se elas tivessem feito alguma maldade pra ele no passado, ele jamais abriria as patinhas. Jamais deitaria aí. Pra ele ali, elas estão brincando. E eu vou dizer, se tem uma coisa chata, é o cachorro querer brincar numa hora que você não pode. É triste, porque a gente quer dar atenção. A gente ama demais, mas quando ela tá no fogo, o Narciso tá aqui na minha perna, vão brincar, pega a bolinha e vai lá. Então, é o que aconteceu com elas. Mas a Júlia vai explicar pra gente essa história, porque eu acho o seguinte, Júlia, eles estavam brincando, né? E a Júlia já tá aqui. Júlia, era tudo uma brincadeira, né, minha querida? Boa noite pra você. Boa noite. Sim, era tudo uma brincadeira. Me conta que a Jaque já contou que o liço já conhece vocês há muito tempo. Vira e mexe, ele fica ali. Ele fica sempre na porta da loja? Vocês dão uma raçãozinha, uma comidinha pra ele? Como é que é? Sim, ele não fica sempre lá na nossa loja. Normalmente, ele tá em outros lugares e tal. Aí, algumas vezes, uma vez ou outra, ele aparece lá. E vocês dão comida pro liço? Oi? Vocês dão comida pro liço? Damos comida, ração, água. Ah lá, ah lá, os outros vídeos, ó. Coloca lá, meninos, por gentileza, os outros vídeos. Elas dão comida, dão ração, dão água e dão amor, gente. É igual a Jaque disse. Se elas tivessem feito mal pra ele, ele jamais estaria ali. Tem um vídeo ali do momento em que eu achei muito engraçada essa parte, ô Júlia, da hora que você puxa o liço pelas patinhas e ele volta correndo pra dentro. Depois tem um momento que parece que vocês vão baixar a porta e aí o liço entra, vocês sentam no chão, dá a impressão que vocês estão dando risada, né? Sim, a gente já tava muito, muita risada. Vencidas pelo cansaço, né? Vencidas pelo cansaço. Essa hora a gente já tava abrindo a loja. Gente, que gracinha. Olha lá o liço, ó, recebendo muito carinho. E olha pelo do liço. Ô, Jaque, você que é expert em cachorro, pelo do liço, mó brilhoso, mó bonito, né? Ele é um cachorro que até a informação que chegou pra mim, ele é um cachorro que não tem dono, mas parece que todo mundo ali na comunidade cuida dele. Então é uma oportunidade boa, né? Teve aquele caso do cachorro que cometeu um crime com o dono e foi preso em Minas Gerais, aí acabou que o cachorro foi solto na cidade e o empresário pegou e adotou a mel. Então o que acontece aí também em Caldas Novas? Porque lá na cidade tão cheia de turistas, né? As pessoas não conhecem muito bem o trânsito, fica solto lá, às vezes pode ser maltratado por alguém ou morto ou acidentado em um acidente de carro aí. Então vamos adotar o liço? Ele tem dono, Júlia? Porque o pessoal fala que tem, uns falam que não tem. Então, até onde a gente sabe, ele não tem dono. Ele é de todo mundo. A gente sempre encontra ele nas redondezas lá. Alguém leva o liço pra casa, gente? Ô, Júlia, você tem cachorro? Sim, por favor. Oi? Você tem cachorro? Eu tenho um gato. Ih, então não ia dar certo não, Jaque, na casa da Júlia, hein? Acho que ia dar briga, né? Ah, mas a gente tem muitos telespectadores lá em Caldas Novas, na região ali, Pires do Rio, o pessoal vai lá. Onde que te encontra? Qual é a rua que te encontra? Pra alguém dar um lar pro liço. Porque o que o liço quer é alguém pra brincar com ele, puxar ele pra um lado, pro outro, fazer cosquinha na barriga dele, ter tempo pra ele. Ele tá carente, gente. Ele quer brincar, ele quer casa. É bonitinho demais. A gente vê a imagem. Ô, Júlia, tem uma hora que vocês tentam dobrar o tapete em cima, porque ele gosta de ficar ali naquele tapete. É isso? Aquele tapete já é dele, não é da loja mais. Adorei. Ô, vem cá. Ele mexe nas coisas ali na loja ali? Ele mexe na... Parece uma loja de coisa, de artigo de celular, né? Ele mexe, ele já estragou alguma coisa ali ou não? Não. Nunca mexeu, nunca deu trabalho. Viu? Ele deita e fica lá a tarde toda deitado. Só levanta pra comer. Listo é folgado. Listo é manso. Viu, Jaque? Então, pronto. Já tá aí a propaganda pra quem quiser adotar o Listo. Agora, eu acho que o Listo, pelo jeito, ele é do mundo, né? Ele gosta de ser livre de um lado pro outro. O risco é isso que a Jaque falou. De ele ser atropelado, né? De vir uma pessoa, ele tá atravessando a rua. Porque, pelo jeito, o Listo deve ser bem manso. Deve ser daqueles que, enquanto ele tá atravessando a rua ali, ó, Jaque, Júlia. É complicado. Capaz que o povo tem que parar pra ele, né? Sim, é bem assim. Olha aí as imagens do Listo. Eu peguei uma selvagemzinha da rua também, que é a Catarina, mas eu tentei, tentei não desistir. Hoje, ela é domesticada. Gastei uns três anos com muita paciência, com muito amor e carinho. Hoje, ela é uma florzinha da mamãe. Mas antes, queria viver no mundo. E não pode viver no mundo. Tem que viver dentro de casa, com o dono, com o pai, com a mãe, né? Na rua, é muito perigoso. É tanta maldade que podem fazer com um cachorrinho desse. Que a gente, eu particularmente, eu acredito que alguém vai adotar. E eu torço por isso. Hashtag um lar para liço. Hashtag adotem o liço, né? Olha lá o liço. Vem correndo, ó. Rabinha e banana, quem sabe? Que abriram a loja, chegou... Olha lá, chegou a minha caminha, chegou a minha comidinha, chegou a minha água, o meu carinho. É isso aí. Eu só não entendi uma coisa. Ele é liço de quê? De roliço? Tá bem gordinho. Por que liço? Diz que não gosta de comer. Que história é essa? De roliço. Ele já chegou na loja, ele já é bem gordinho, assim. Ele é castrado também. E aí a gente colocou o nome dele de roliço. Gracinha, gente. Que gracinha. É liço. Tá aí, ó. Hashtag adotem o liço. Então, pra você aí, ó. Que puder adotar o liço, né? Ele é um cachorro grande, então, de preferência, se tiver muito espaço, né? Pra poder dar muito amor, muito carinho. Mais o que ele já recebe, né? Porque o liço fica na rua, mas pelo jeito é muito bem tratado por todas as pessoas. Jaque, obrigada, meu amor. Júlia, minha querida, muito obrigada, viu? Por topar falar com a gente aqui, pra trazer as informações do liço. Olha lá a carinha dele. Ó, ó. A liço, ó, todo todo. Ó, se eu fosse aqui em Goiânia, minha menina, eu ia com certeza que eu ia chegar em casa e a menina ia falar. Mamãe, traz o liço pra mim. Sonho é ter um cachorro. Um dia vai chegar lá. É a campanha da Jaque. Ah lá. É a campanha da Jaque. Um dia entrarei. Calma, deixa a pequenininha crescer mais um pouco.